Justiça mantém prisão de promotor acusado de matar a esposa em BH. Por unanimidade, o TJMG, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, manteve, nesta quarta-feira, 9, a prisão preventiva do promotor André Luiz Garcia de Pinho, acusado de matar a esposa Lorenza Maria Silva de Pinho, em abril do ano passado, em Belo Horizonte. A defesa de Pinho pediu o relaxamento da detenção por excesso de prazo, concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar. Segundo o órgão especial, a solicitação foi negada por três motivos, entre eles, a alegação de que as crianças já estão sob os cuidados de responsáveis legais. Essa não é a primeira vez que órgãos do Poder Judiciário negam requerimentos do promotor. Entre agosto e novembro, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, recusou por duas vezes o pedido de habeas corpus dos advogados de Pinho. A reportagem procurou a defesa do promotor para comentar sobre a decisão, mas aguarda retorno. Relembre o caso Lorenza Maria Garcia de Pinho morreu aos 41 anos de idade, em 2 de abril do ano passado, no apartamento onde vivia com o marido, André Luiz Garcia de Pinho, e os cinco filhos do casal, no bairro Buritis. No dia da morte, o promotor alegou que o companheiro morreu após se engasgar enquanto dormia sob efeito de remédios e álcool. O próprio membro do MP chamou a ambulância de um hospital particular e os médicos Itamar Gonçalves Cardoso e Alexandre de Figueiredo Maciel atestaram o óbito decorrente de uma pneumonite, devido ao alimento ou vômito, e autointoxicação por exposição intencional a outras drogas, o que reforçava a versão apresentada pelo promotor. Com o atestado de óbito assinado, o corpo de Lorenza foi levado diretamente para uma funerária contratada pela família, onde seria cremado. No entanto, a polícia civil determinou que ele fosse encaminhado para o IML, Instituto Médico Legal, para a perícia, onde ficou por 11 dias. A medida foi tomada após a família da Lorenza questionar as causas da morte. Lorenza foi enterrada na cidade de Barbacena. Denúncia em agosto do ano passado, a justiça aceitou a denúncia do MPMG, Ministério Público de Minas Gerais, e o promotor virou reu pelo crime de feminicídio. A argumentação feita pelo órgão aponta três agravantes para o assassinato, motivo torpe, meio cruel e meio que dificulta a defesa da vítima. As investigações apontaram que o desgaste no relacionamento pode ter motivado o crime.